Toma birra que não acosa E vai no Starbucks Pega na ho, leva no sítio mais próximo car Fuck Só foco em jeans Trás dos quãs, a instituição da polícia Baixo da saia, rouba em G-Stream Isso não é crime, quem foi que disse? Fakiris no spot tiram bué picos Mas podem custar já nem zero-sick Chase the music like a motherfucker Do a ho, Nakameuma logger Controlo o ice, hoje estou freezing A linha está hot, chamo Wild Busy A Baby Wild me deixou dizzy Tipo fuma weed, tênis Jordan 3 Essa gaja é kit Oh shit, algo está esquisito Conforme colam, tipo sou bonito Freixo de Gidon no D.Omba Cablojou bem bem e ela fodou no lubito Damn Queres saber como é que um nigga se atreve? Queres reclamar isso é bué? Leve Vai no Insta, posta, vai no Twitter, escreve Tenho instinto goiador Cruza as pernas, é golo Michael Owen Gelo no corpo depois de uma noite A gaja mais quente fica frozen Flá, nigga, tu não bevete nada Desaparece este wing da Malásia Fica em casa, matei a distância Seu COVID, vírus da shit, me deixa livre Não biruta, vai com calma, sei que é tua bitch Fala baixo, senão leva as bofatadas, bitch Cru é net e desde a CB, OS para Easy Fuckin' boss, leão de juba negra Moreno é gordo quando a pussy é escura Tempura, minha doença não tem cura Hoje eu não papo qualquer bunda Tem que ser cremosa, virgem das injeções do caçula Bem clean, vou comer a carne e o Ero Osso Embrou em Luanda flossing Fuckin' boss, Macarov no bolso, sabes que eu posso? Drip é good, mas não põe a mão no pocket, bitch Sou tão cool como o Lucifer, setenta as bitch Princípios de gangsta não mudam do nada O objetivo é prevalecer Não vem me impedir de crescer Se não aguardas, eu mando foder Everyday, like today, papo a tua bitch Tenho game controlado, mas não vés, bitch Bitch, niggas, cegos todos os dias Nem binóculo, telescópio ajudam Da vossa bitch, eu mantenho a vida Da minha life, vocês é que cuidam Motherfuckers Eu vou te dar um abraço 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 Eu vou te dar um abraço